Não adianta dar um atidurão, porque quando a caixa entra, a verdade traz Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse par, afogando a saudade em um querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu vou largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse par, afogando a saudade em um querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado das traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Não adianta se fazer de durão Porque quando a cachaça entra, a verdade sai Vamos saber se vai valer a pena Trocar o amor por uma barra Outra vez, a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira fá Que deixou de beber Dirigiu por você Até a sua casa Só me conta que vai dividir contigo Último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Não adianta se fazer de doido A sua boca fala Mas o seu coração tem uma ilusão Um mural de famílias Só me conta como foi sem mim Na primeira fá Que deixou de beber E dividir com você E dividir com você Até a sua casa Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Então vai pra fila de espera Marinha da Bahia Marinha da Bahia Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando a rocha pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite Ela aceitou o convite A gente foi caiu na fã Três gafas de uísque Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Tá rocheta Tá rocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá rocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo Você merece É um prêmio De uma ilusão De uma ilusão O moral de Palmeiras O que é a mulher mais bandida desse mundo Entrei na rua dela Com meu carro de embaixador No som do porta-mala Tocando a rocha pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua Chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi Caiu na farra Três gafas de uísque Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela sumiu E da roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E da roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo Maravilha da Bahia Maravilha da Bahia O sucesso do seu paredão Eu vou lhe dar o Oscar de presente, menina De mulher mais bandida do mundo Não sei porquê Ainda insisto em querer você de volta Por que que eu reservei lugar pra nós Pra que que eu comprei duas cores Uma rosa e uma amarela Coração você esqueceu que a gente esqueceu dela Detalhe pros detalhe Eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei Nem dividei Daquele amor agora Só sobram as passeias De sentimento De apartamento Do ar de mel Sem chão, sem céu O que que eu vou fazer com tudo que ficou Segura! O apartamento é todo, não consola nada Suíte com hidro completo em armário Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde leve a mão do ar de mel com tudo pago O apartamento é todo, não consola nada Suíte com hidro completo em armário Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde leve a mão do ar de mel com tudo pago Segura! Eu sei porquê Eu quis querer você de volta Didi Maílson Didi Maílson O moral de Palmeiras Segura! Por que que eu reservei lugar pra dois Por que que eu comprei duas escovas Uma rosa e uma amarela Coração você esqueceu que a gente esqueceu dela Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei Daquele amor agora só sobrou a espacela De sentimento, de apartamento Lua de mel Sem chão, sem céu O que que eu vou fazer com tudo que ficou O apartamento é todo, não consola nada Suíte com hidro completo em armário Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde leve a mão do ar de mel com tudo pago O apartamento é todo, não consola nada Suíte com hidro completo em armário Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde leve a mão do ar de mel com tudo pago O apartamento é todo, não consola nada Se cura, uma escada baiana Estou na procura de um morro morto Pra ocupar espaço e um lucro vazio O sucesso do seu paredão Eu já te falei Que eu estou no mesmo endereço E no mesmo lugar Segura Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem de me encontrar Se você quiser voltar Pode vir quem é gente Se a gente, a gente se assenta Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje dói menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar está dizendo sim Amor, amor Vou correndo pros teus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava se acabando E se magoei e você sofri em dobrou Mas eu prometo nunca te perdi de novo Vou correndo pros teus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava se acabando E se magoei e você sofri em dobrou Mas eu prometo nunca te perdi de novo Pinti Maílson Pinti Maílson Você já sabe eu de me encontrar O hotel de Palmeiras Estou no mesmo endereço E no mesmo lugar O sucesso do seu paredão Maristada Baiana Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem eu de me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente Se a gente, a gente se assenta Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje dói menos Já lidamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu AI está dizendo sim Amor eu vou Correndo pros teus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava se acabando E se magoei Você sofri em dobrão Mas eu prometo Nunca te perdi de novo Vou correndo pros teus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava se acabando E se magoei Você sofri em dobrão Mas eu prometo Nunca te perdi de novo Eu estou no mesmo endereço E no mesmo lugar Se quiser vir me encontrar Estou à tua espera Segura Maritão da Baiana Segura Maritão da Baiana Eu poderia toda noite Sair de madrugada Igual a todo mundo E acabar na farra Mas não Eu poderia toda noite Conhecer alguém Entre beijos e abraços A terra e além Mas não Não vou Porque eu prefiro É você Com André Donho Xadrez e TV E o domingo Amanhã Acende a gente Fazendo Amor Amor Troquei a minha coleção de uísque Agora tô colecionando filme É drama, comédia, romance com você É tudo com você É tudo com você Troquei a minha coleção de uísque Agora tô colecionando filme É drama, comédia, romance com você É tudo com você É tudo com você Marisca da Baiana Eu poderia sair de casa de plena madrugada Igual a todo mundo Acaba na farra Mas eu não vou Eu poderia toda noite Conhecer alguém Entre beijos e abraços A terra e além Mas não Mas não Não vou Porque eu prefiro É você Um André Donho Xadrez e uma TV E o domingo Amanhã Acende a gente Fazendo Do amor 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 Troquei a minha coleção de uísque Agora eu tô colecionando filme É drama, comédia, romance com você É tudo com você É tudo com você Troquei a minha coleção de uísque Troquei a minha coleção de uísque Agora eu tô colecionando filme É drama, comédia, romance com você Troquei a minha coleção de uísque Troquei a minha coleção de uísque Agora eu tô colecionando filme É drama, comédia, romance com você É tudo com você Troquei a minha coleção de uísque Agora eu tô colecionando filme É drama, comédia, romance com você É tudo com você É tudo com você É drama, comédia, romance com você Marisela Bahiana Dentro do seu paredeão Se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vencer a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlando Meu disco arranhador Naquela parte dizendo eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, eu te amo Vai ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhador Naquela parte dizendo eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Com uma risca da baiana Quem não sabe dançar se balança Se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorriso E esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vencerá a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Com o remédio controlado Meu disco arranhador Naquela parte dizendo eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, eu te amo Vencerá a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhador Naquela parte dizendo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo Vencer a minha semana, vencer o meu remédio controlador O sucesso do seu paletão, Mariscada Baiana Quero sentir de novo o calo do seu corpo colado no meu E aquele beijo salvoado que eu tinha vinteiro Tô com saudade até de cheiro daquele perfume que você usava Do Ticabana, Tchua Tchua, ficou impregnado dentro da minha casa O que é que eu posso fazer se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar e se eu chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chora bebendo Eu vou beber pra não lembrar De Tim Maílson, de Tim Maílson Um mural de Palmeiras Mariscada Baiana Quero sentir de novo o calo do seu corpo colado no meu E aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até de cheiro daquele perfume que você usava Do Ticabana, Tchua Tchua Ficou impregnado dentro da minha casa O que é que eu posso fazer, ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar e se eu chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chora bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou ter que beber pra não lembrar e se eu chora bebendo Faz só um favor Alguém avisa ela que de hoje não passa Mariscada Baiana Se quer mesmo saber, vou te contar Mas pensando melhor, chega mais perto que eu vou te mostrar Te juro pela luz, que a lua cheia Que vai valer a pena, é uma pena você não topar Seu beijo causou perda de memória E outras coisas mais que eu já nem lembro agora Nem quero lembrar E assim que a sua roupa encontra no chão Eu tô chicão te desindo e cheque no seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de Adão Quando foi fazer você Fez o filé minhão E assim que a sua roupa encontra no chão Eu tô chicão te desindo e cheque no seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de Adão Quando foi fazer você Fez o filé minhão Se quer mesmo saber, vou te contar Mas pensando melhor, chega mais perto que eu vou te mostrar Te juro pela luz, que a lua cheia Que vai valer a pena, é uma pena você não topar Seu beijo causou perda de memória E outras coisas mais que eu já nem lembro agora Nem quero lembrar E assim que a sua roupa encontra no chão Eu tô chicão te desindo e cheque no seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de Adão Quando foi fazer você Fez o filé minhão E assim que a sua roupa encontra no chão Eu tô chicão te desindo e cheque no seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de Adão Quando foi fazer você Fez o filé minhão Eu vou dar check-out no seu coração E já devemos saber, vou te contar Você sabe que tem como entre o celular Do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Deixa eu só dizer uma coisa pra você Quem procura, acha Foi só um videozinho do grupo Que baixou sem querer Se o contatinho ligar não pode atender Vai jurar pelo gato Que o minhão tem sete vidas Ele não vai morrer No WhatsApp É o líder da resenha É o rei da malandragem Se ele te der a senha Cê não queira saber Cê não vai entender É o melhor não ter Você sabe que tem como entre o celular Do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe que tem como entre o celular Do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora E se pegar, cê chora Não mexe no que tá quieto Quem procura, acha Tim Tim Maílson Tim Tim Maílson O model de famílias Foi só um videozinho do grupo Que baixou sem querer Se o contatinho ligar não pode atender Vai jurar pelo gato E o Tim Maílson tem sete vidas E ele não vai morrer Matizapê É o líder da recenha O rei tá malandragem Se ele der a senha Não queira saber Se não vai entender É melhor não ter Você sabe que tem como entre o celular Do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe que tem como entre o celular Do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Eu te falei Não foi falta de aviso Se pegar, cê chora Não mexe no que tá quieto E procura quem acha Mas cada baiana Louco, tô Tô ligando pra pedir toque o modão Daquele que faz o chifre agastar no chão Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou zerar Não é que ela me traiu Ou me abandonou Ela é perfeita Eu quem nem sou É aquela velha história Do meu ex-amor Que a gente nunca esquece Fingir que superou Veja como eu estou Aumenta o som, mãe Coloca num doce Deixa a mariscada tocar Sou fã desse cara Que faz até bruto chorar Esse é pra maltratar Aumenta o som aí Coloca num doce Deixa a mariscada tocar Sou fã desse cara Que faz até bruto chorar Esse é pra maltratar Os bebem pra esquecer Eu tô bebendo pra lembrar Tintin Maílson Tintin Maílson Tintin Maílson O moral de palmilhas O bebem pra esquecer Eu prefiro beber pra lembrar Caga minha cara Que a gente passou junto Não é que ela me entra E uma me abandonou Ela é perfeita Eu quem nem sou É aquela velha história Do meu ex-amor Que a gente nunca esquece Fingir que superou Veja como eu estou Aumenta o som aí Coloca num doce Deixa a mariscada tocar Sou fã desse cara Que faz até bruto chorar Esse é pra maltratar Aumenta o som aí Coloca num doce Deixa a mariscada tocar Sou fã desse cara Que faz até bruto chorar Esse é pra maltratar Os bebem pra esquecer Eu tô bebendo pra lembrar Os bebem pra esquecer Mas eu prefiro beber pra lembrar Compara Jura Eu tô bebendo pra lembrar Imagina só quando ele descobriu Esse cara aí Ele sabe que cê tá usando ele Só pra me ferir Esse cara aí Esse cara aí Ele sabe que quando tem o seu corpo Sua cabeça tá em mim Esse cara aí Pensa um pouco aí Imagina quando ele descobriu Que tá servindo som de anestesia Imagina quando deu essa notícia Que a história de vocês é uma mentira E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errar é passar a vontade Me chamar E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errar é passar a vontade Me chamar Segura Maricada Baiana Se tá doendo a saudade Se tá doendo a saudade Abra a boca E fala a verdade Esse cara aí Ele sabe que quando tem o seu corpo Sua cabeça tá em mim Esse cara aí Pensa um pouco aí Imagina quando ele descobriu Que tá servindo som de anestesia Imagina quando der essa notícia Que a história de vocês é uma mentira Ai 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 E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errar é passar a vontade Me chamar E quantos corações vai ter que iludir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errar é passar a vontade Me chamar Me chamar Segura Maricada Baiana Se tá doendo a saudade Me chamar E aí Se tá doendo a saudade